o pessoal tô aqui pessoal ver se eu troco esse óleo da pop eu troco sempre da titã mas hoje vai ser da pop e olha dois parafusos né pessoal é que lá 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 do pedal do freio olha aí e eu vi na internet alguém falando que seria a chave 17 mas eu fui ver aqui a chave essa aqui ó e a 12 a chave 12 pessoal a chave 12 tem que secar as duas mãos pessoal não tem como uma mão só e olha aí pessoal agora que eu vou conseguir conseguir folgar né e agora eu consegui tirar o parafuso ó o e aí o o o o o o o E aí E aí E aí E aí E aí e aí e dá um trabalhozinho mas tranquilo pessoal não é nada demais não E aí e dá para tirar tranquilo se você for trocar pessoal da sua moto é do lado do pedal do freio porque do outro lado do lado do da marcha do campo de marcha já é o negócio de corrente como é de corrente aqui ó você vai desregular aqui o terço da corrente entendeu e essa aqui tanta essa volta na segunda troca de óleo eu troquei com mil agora trocando dois mil pessoal olha estou usando móvel 10w30 da moto já já eu volto pessoal e olha aí pessoal e é Olha 10W30 Já deslacrei aqui Vê se eu consigo furar aqui Vê se eu consigo furar aqui Olha aí pessoal, óleo clarinho, tá vendo? 800ml pessoal, não ponha muito É apenas 800ml, não pode encher muito, né? Você sabe disso que Se você encher demais Pôr o litro completo Olha, tô nesse Até agora eu coloquei 400ml só Se você pôr óleo demais, pessoal Mais do que eu permitido Ela vai começar a jogar óleo, entendeu? Vai começar a jogar óleo Coloquei 500ml Pode pôr mais 300ml Agora vai 400ml 250ml Um pouquinho só mais Pode pôr mais, pessoal Pode pôr mais Negocinho abusado, né? Você fica teçando, teçando com medo de passar, né? Agora tá quase Pronto Beleza Aí pessoal De chine 200 200ml, ó Ficou de óleo É um lítrico 200ml Olha pessoal Uma dica Você nunca Aperta demais Essas coisas de rosca, né? Essa aqui, ó Apenas encosta e dá um toquinho mais Aí embaixo também O puxãozinho Vamos chamar puxãozinho O parafuso lá de baixo Do kart Você aperta Dá só mais um toquinho Não aperta demais não Pra você não espanar a rosca Senão isso vai ficar caro pra você Depois, pessoal Pessoal O óleo Você nunca deve Deixar ele queimar muito, não Rodou mil quilômetros Novecentos quilômetros Estouradamente mil Passou um pouquinho ali Porque às vezes não tem jeito Passa, mas Corre pra trocar o óleo Da sua moto Isso serve pra moto Pra carro Pra não danificar, pessoal Porque se você olhar É... Rodar com óleo queimado Vencido Sem... É... Sem as propriedades do óleo Tem igualdade mais Você pode danificar O motor de sua moto Quanto mais você cuidar dela Mais ela vai ter durabilidade, né Então, pessoal Nesse foi o vídeo Se vocês gostou aí Do conteúdo Depois eu vou mostrar Trocando o óleo da Titã Tem uma Titã também Essa A Titã minha é de 2019 Tá com 10 mil quilômetros Essa motinha aqui Tá com 2 mil quilômetros Eu peguei ela no dia 10 de dezembro Hoje nós estamos em Acho que é 5 Hoje é 5 ou é 6 De julho, né 2 mil e 23 E eu peguei dia 10 de dezembro De 2022 Quer dizer Tem uns 6, 7 meses Que eu peguei Ela tá com 2 mil quilômetros ainda Então, é... Esse foi o vídeo Pessoal A moto tá suja Desculpa aí Que tá muito suja a moto A Pop Mas... Quis mostrar a vocês aí Trocando o óleo Da moto Se você tiver... Não tiver tempo de levar, né Pra trocar Você mesmo pode comprar o óleo E você mesmo trocar Mas é melhor do que você deixar passar Muito tempo sem trocar o óleo E rodar com a moto Sem... Com o óleo vencido Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo Grande abraço Vejo vocês no próximo vídeo Inscreva-se no canal, pessoal Deixe seu joinha Se gostou do conteúdo Dá uma força pra nós aí Se você tá vendo no canal Olha pra você, ó Tá com 2 mil 2 mil 87 quilômetros, né E 800 metros Grande abraço, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau